Eu sou um pobre andarilho que vive na solidão Andando sem rumo na vida, na estrada da ilusão O meu martírio é tão grande, tudo na vida é espinho Estou vagando sem rumo, igual uma ave sem ninho Vivo sozinho no mundo, sem lar, sem paz, sem amor Cumprindo o cruel destino, de um homem sofrer dor Adeus, eu peço e imploro Que tenha pena de mim Perdido e abandonado Não sei qual será meu filho O tempo vai se passando Eu choro em desespero É muito triste a sina De quem não tem paradeiro Vivo sozinho no mundo, sem lar, sem paz, sem amor Cumprindo o cruel destino, de um homem sofrer dor Vivo sozinho no mundo, sem amor 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 Vivo sozinho no mundo, sem amor